Museu Nadir Afonso Elementos icónicos que caracterizam Nadir e Sisa Esta é a primeira conferência de um ciclo sobre diferentes temáticas que organiza a Câmara Municipal de Chaves O presidente António Caveleira está convicto da importância deste museu para a cidade Não tenho qualquer dúvidas em afirmar que este edifício dois mil anos após quase é comparável em termos de futuro ao que a Ponto Romana significa para Chaves e até um pouco para Portugal para Portugal e para o Império Romano Este edifício Projeto Sisa Vieira que será então o Museu de Arte Contemporânea de Adir Afonso terá um significado semelhante Muitas pessoas virão a Chaves Chaves passará a estar no roteiro internacional de arte contemporânea pela contemporaneidade da arquitetura do arquiteto Sisa Vieira mas também pela contemporaneidade da pintura do mestre Nadir Afonso E não tenho a menor dúvida o mestre Nadir Afonso ainda não é tão conhecido quanto acho que vai ser porque ele era um ser multifacetado além de excelente pintor também foi um bom arquiteto e foi pena se calhar ter abandonado tão cedo a arquitetura mas também é um bom, foi um excelente filósofo de arte Na conferência este é presente o arquiteto Souto Moura que descreve a obra Está muito bem implantado trabalha muito bem com as pré-existências, os muros, as ruínas tem um sítio privilegiado faz muito bem a transição entre a cidade histórica e as margens do rio pois é muito simples coisa que às vezes nem sempre acontece porque há situações em que o SIS é obrigado a ser complicado porque obrigam-no a ser complicado e é muito linear, muito claro tem um material, uma forma, muito bem distribuído isto é uma espécie de uma praça, uma praceta onde tem praticamente tudo tem um auditório, tem a cafeteria e depois tem uma rua são as galerias que se estendem, portanto é muito clara Sisa Vieira em poucas e compreensíveis palavras define o edifício da sua autoria Como vão ver aqui é a recepção e depois há uma sequência de salas em paralelo de dimensões diferentes onde se desenvolvem as exposições mas no fundo é a administração e o que seria o estúdio do Nadir Dado que o local onde está situado o Museu de Arte Contemporânea foi uma eleição do próprio Nadir Afonso o Sisa Vieira deparou-se com várias dificuldades na execução do desenho Havia uma evidente que era a hipótese de haver cheias portanto isso obrigou a erguer o piso todo o programa a erguer sobre umas lâminas de betão e a criar um acesso a uma ligeira rampa a partir da estrada que já não é inundável portanto isso foi o mais significativo depois naturalmente desenvolve-se ao longo do rio na margem do rio portanto aberto para essa paisagem e o corredor central que são as salas de maior dimensão é iluminado através de lantraninhos sim é um sítio maravilhoso tem esse inconveniente possível da inundação que está resolvido mas é um sítio maravilhoso e depois fazer um museu para a obra de Madir Afonso também é uma coisa que interessa especialmente óculos mango New Collection, 79 euros com lentes incluídas, só na Opticalia.